Ter foco e só pensar no jogo contra o São Paulo a partir de amanhã, com um pouco mais de tranquilidade. Dodô, tem favorito pra esse jogo? No início do jogo, a não ser que aconteça uma expulsão, uma coisa mais assim, fora do comum, vai ser essa. Saiu o cara, hein? Do lado direito, já passou a opção à frente dele, saiu Rossi pra fazer a defesa e ficar com ela. A gente tem quatro minutos de bola rolando. E um ponto o Flamengo. Rossi. O Flamengo recomeça com o goleiro, bola longa lá na frente, buscando ataque. A gente falava muito sobre esse poderio ofensivo, essa dificuldade de criar jogadas ofensivas do Goiás, Lédio. Criar mais, tem que produzir mais, empurrar lá o Goiás, tirar o Goiás dessa zona de conforto. A zona de conforto do Goiás. A bola longa, tentou colocar aqui pra correr o lado esquerdo, Rossi atento no lance. Eita, passa a bola, hein? Gar, Léo Pereira, Gabigol, Wesley. Gabigol e Wesley por suspensão. E o restante... Volta com o goleiro Rossi, pressionado ali pelo Oyama. Oyama que brilhou pelo Mirassol, pelo Botafogo. Foi pro futebol belga, voltou pro futebol belga. Tem bola pra Ares, canteio, cobrado, fechadinho. Deu um soco da bola o Rossi. O goleiro pra fazer o passe, vai acreditar na jogada individual, tocou no meio, Rossi saiu do gol pra ficar com ele. Estamos esperando muito mais de Goiás e Flamengo pra essa partida. Rossi. E começa com o goleiro Rossi. A expectativa da gente ver novidades, né? Estratégias novas pra esse segundo tempo. A gente vê a rodada do Brasileirão. Fluminense e Cruzeiro. São Paulo e Fortaleza. Os dois jogos no Premier. ...da movimentação, principalmente do Bruno ou do Pedro, pra pegar no espaço. O Gerson tenta alcançar o horário, né? Todos os times de Goiânia. Agora, cada um tem o seu, né? O Vila Nova tem um, o Goiás tem um dele, o Atlético Goianiense tem um. Acompanha, pressiona, volta com o Rossi que joga mais adiantado. Ajudando na construção nessa saída de bola. Bola longa do goleiro, Gerson pelo alto. Ela vai sobrar... Um passo preciso. Vamos ver? Arremesso lateral, Jacobrado tentou a batida direto pro gol, Rossi! Pra fazer a defesa... Busca um ataque lá pelo lado direito. Bola longa pro Vinícius, de goleiro pra goleiro. Tranquilidade do Rossi fazer a defesa e recomeçar. Com o Ayrton Lucas. Vem mais Goiás, Palácio, escruzou lá pra dentro o Rossi! As primeiras intervenções... Maguinho, linda jogada dentro da área. Tocou pro meio, errou o Maguinho! Errou demais o Maguinho. A participação do Ayrton Lucas. Melhor pro Alisson, toque curtinho! Vou deixar pros comentaristas analisarem a mudança, né? Porque o Gerson era um dos melhores jogadores pra mim no jogo. Talvez ele tenha pedido pra sair, que naquele último lance lá... 42, quase 43. Pé direito na bola, lá pra dentro do gol, saiu o Rossi pra fazer a defesa! Lá pra dentro da grande área, bola aqui, capaça, e saiu o Rossi pra fazer a defesa! Música Tchau, tchau.